E em pleno Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra as mulheres, vamos relembrar a criação da lei que garante equidade salarial. Afinal, a mulher receber menos que o homem na mesma função é uma violência moral e psicológica. Pois é, Roberto, eu vim até de Lilás hoje em homenagem ao Agosto Lilás. E apesar da igualdade de salários estar garantida na consolidação das leis trabalhistas, a CLT, foi preciso uma lei exclusiva sobre o assunto, com regras claras e penalidades rígidas para combater esse tipo de discriminação. Com pouco mais de um mês em vigor, já é possível observar alguns resultados. Veja na reportagem. Já que a sociedade corporativa não conseguiu se adaptar às mudanças ocorridas nas últimas décadas e a mulher continua, na maioria das vezes, sendo tratada como coadjuvante, foi preciso criar uma lei para mudar essa realidade. Ninguém esperava que aprovaríamos algo que a gente tem lutado na bancada feminina no Senado há pelo menos oito anos. Segundo dados do IBGE, a diferença de remuneração entre mulheres e homens na mesma função chegou a 22% no fim de 2022. Isso significa que uma brasileira recebe, em média, 78% do salário de um homem. Para corrigir a desigualdade salarial histórica, o presidente Lula sancionou o texto que praticamente desenha que no Brasil é proibido que homens e mulheres em cargos iguais recebam valores diferenciados. E o melhor, os infratores vão pagar caro por isso, literalmente. E relembrando, para que fique bem entendido por todos, a lei que entrou em vigor há um mês aumenta em até 10 vezes a multa em caso de descumprimento. Ou seja, quando houver denúncia de que alguma trabalhadora esteja recebendo menos que um homem estando na mesma função em uma empresa. Esse valor dobra em caso de reincidência. Atualmente, a cobrança pode chegar a 4 mil reais. Ela cria meios para garantir que esses direitos, eles de fato sejam efetivados. A nova legislação direcionada a empresas com mais de 100 empregados ainda prevê indenização por danos morais em casos de discriminação por sexo e vai além. Essa indenização pode ser cobrada quando houver discriminação de raça, etnia, origem ou idade. É uma lei mais clara, mais objetiva e mais contundente. Você já tem penalidade e tem como aplicar essa penalidade. Para essa empresária do ramo de energia, a nova lei já começou a surtir efeito. A começar pela empresa dela. A gente já está em 2023, não é possível que existam empresas que ainda fazem esse tipo de discriminação. A gente precisar de uma lei para falar, gente, olha, é todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco.